bom dia boa tarde nós estamos numa loja de plantas e eu resolvi que vou mostrar pra vocês nesse bonsai aqui que bonito olha que legal estamos aqui, meu esposo, minha sogra saída no Brasil também, entende? tira o potecava, tira o potecava olha lá capim e fica bonito exatamente assim esse trem é de prejo mesmo dá lá no meio de trem lá perto da água é bom pra gente tirar a ideia pra fazer lá na sala olha um prato no chão, tá vendo? dois negocinhos que devem ser servir de banco e servir pra guardar não, de banco eu acho que não sei será que é madeira dentro? deve ser tipo um puffzinho é, tem que ser, né? é olha isso aí deve sentar e abaixar é grande, né? é trinta e uma no chão e isso aqui, será que que é isso? pra pendurar deve ser aqui ó pendura aqui ó tá virado tá virado a vez não, pra engordar assim mesmo lançado assim mesmo, não é não? sim coloca uma plantinha coloca uma plantinha em planta, né? gente, olha essa decoração ó, olha o vaso estourou as cores é, azul ficou legal com esse roxinho igreja, escola, igreja, escola nada não esse aqui é de corda de corda, de balbuzinho tá vendo? gente, é uma ideia aqui ó esse negócio é um pallet tá vendo? pintado de branco com esse tapete lindo maravilhoso e esses cactos brancos que deu um tchan e esse carrinho de bebida aí que gracinha muito bonito são quatro pallets, ó deu um charme aqui pro negócio olha as decorações pra próxima estação que é o outono aqui na Europa eu acho lindo os vasos assim olha as almofadas que lindas eu acho bonito isso aqui também eu tenho medo de coruja olha aqui que lindo hum, que gracinha olha esses vasos olha que legal pra fazer do it yourself isso é pra colocar vela achei muito bonito essa seção aqui tá linda, linda, linda olha que gracinha olha que bonito lindo, lindo e olha pro Halloween veja que bonito gente do céu olha o tamanho dessa abóbora olha outra coisa aqui isso tudo é madeirinha que gracinha olha mais abóbora que lindo muito bonito muito bonito muito lindo muito lindo olha que cobrancura que gracinha um euro olha que baratinho nossa e essas orquídeas gente do céu estou apaixonada estou apaixonada nossa 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 Deus lindo lindo muita coisa bonita muita coisa bonita ah, eu vou aqui porque eu amo decoração e eu vou mostrar pra vocês isso aqui é um pouquinho assustador hum, tudo Halloween tudo, tudo muita coisa laranja muito não gosto muito as velas isso aqui me agrada isso me gusta é eu sou apaixonada por bases assim, ó nossa, isso coisa mais linda gente 718 essa mesa eu não gostei disso olha o arranja gracinha nossa e aquele painel lindo olha que legal estou apaixonada nesses espaços olha a cesta e essas que bonitinhas ai gente isso eu tenho em casa que gracinha olha 46 euros o meu é grandão eu já me perdi do Marcelo olha aqui ai que legal 5 euros parece um chapéu não sei pra que que serve nem sei pra que serve mas já gostei porque eu gosto de coisas de material cru assim, ó olha esse cesto que gracinha olha olha essas peneirinhas nossa isso tá baratinho 3 euros gostei desse aqui aqui ainda vão colocar coisas isso aqui eu acho que é luminária ó legal pra fazer do it yourself com corda também já essa parte tudo é relacionada a mar ó peixes olha aqui coisa mais linda muito bonito 31 isso aqui olha esses pássaros conchinhas olha que gracinha olha tem verde também clarinho esse tom de cinza 272 que legal gracinha tem até bolsa de palha gente 17 tá tão caro não tamanho do cesto só jarrinhos pra colocar velas uau gente isso aqui numa casa de praia imagina tá muito lindo um pouco muito bonito mesmo tom rosa olha o vaso mais coisas do vaso deles abacaxi abacaxi tudo de plástico ó olha alface alface pimentão nossa parece não parece muito não parece não o abacaxi até aqui essa maçã aqui dá para até mais olha que legal a verde parece o kiwi a mexerica também mexerica parece olha que bonito esse aqui não gente do céu vamos ver se tem cactos aqui meu deus achei achei o cactos mas é muito caro olha aqui 95 54 123 essa linha sei lá como é o nome desse negócio qual é o nome dessa planta ó e esse que gracinha gente aí assim eu sei cuidar muito bonito olha aqui 49 49 aqui tem pezinho de lá 268 aqui ali 51 227 299 299 299 uau olha a flor maravilha tem delas tava bonito o nome de lá é igual demais lê aí marcelo aqui já é uma sessão de mais coisas assim com cara de verão no começo aqui tem cartos no começo aqui tem cartos e muito colorido abacaxi e olha que fofo isso aqui parece verdade olha os galinhos olha os galinhos esse vaso tá lindo amarelo flamingo olha o chinelinho que legal isso aqui é um macramê com o vasinho pra pendurar lintinho eu tô de trem amarelo os pratos operados estragados já parece é velho eu acho bonito tipo assim envelhecido ó é bonito ó pra colocar prato menorzinho cesto e de cá ah isso aqui a rebeca tem ó uau olha o tamanho desse os pássaros cacto as garrafas tem lá na sua casa nossa gostei desse espelhinho diferente né babuzinha girafinha olha essa decoração aqui já tá no tom vermelho rosa que vai ser até usado pra roupa vermelho e rosa é uma ótima combinação de decoração olha que lindo olha que lindo gente olha esse tom de verde claro olha que calabinha mais linda olha olha que gracinha pra colocar açúcar feijão ai gente isso é muito lindo isso aqui é qual é o nome dele? eu falo espada de São Jorge tá certo tá certo espada de São Jorge um fala que é língua de Soga língua de Soga ou espada de São Jorge gente do céu olha que coisa mais linda tô na floresta amazônica meu Deus do céu isso é vivo isso é vivo oh my god isso é de verdade meu Deus tô apaixonada oitocentos e setenta e setenta e cinco olha o meu marido fazendo proposta olha só e esses ai que gracinha tem pequenininho também tem pequenininho também olha essa mesa gente que lindo decoração de jardim de jardim tem uns pequenininhos que fofininha ai que gracinha olha esse aqui que gracinha isso é um carrinho lógico ele tá cheio de coisa tá um pouquinho bagunçado mas eu gostei da proposta e aquela casinha que fofo tá colocando no jardim né pra ser bebidinha gente olha que o marido é lindo dança dança que dança que dança com esse dança aí dança da espada olê falou olê pronto aqui quando eu for milionária ai quem sabe vai ter um foco dentro aqui ui aqui tem até uma musiquinha olha que cheio de figo olha que cheio de figo olha a mão tem cheio de figo como é que tem como o pé desse morrer pode levar aí só cadendo do chão levar de avião ou de navio olha a maçã olha aí gente cheio de figo desse jeito chega tá com cheiro já cadê maçã? nossa que cheiroso olha a mãe olha a mãe olha a mãe olha a mãe é maravilhoso é maravilhoso cheirinho olha que enorme esse e cheiroso pra lá tem coqueirinhos olha o tamanho da pera olha o tamanho da pera olha essa e o pezinho é tão magrelinho isso é laranjinha? 20 euro mini maçã 14 euros só? uma maçã zona com maçã é 20 aqui ó a pera também é 20 barata hein? eu quero mãe ai que gracinha chega até em podre isso é lavanda? é é tia olha a maçã vou montar a chancar esse mexerique aqui também vai chegar lá nós já tá cheio todo mundo já comeu tudo tá podre mesmo era só pra você mostrar vem cá já tem árvore de natal aqui ali tem pé de oliveira oliveira pé de oliva azeitona azeitona aqui ó cheio de azeitona esse aí não é azeitona não é azeitona é esse ali não não eu tô mostrando esse e ó o tamanho desse pé de figo ah lá e aqueles coqueiros tá vendo aqueles coqueiros? aquela mais bonita ainda esse coqueiro você planta é orquíde assim fregadeza ah tá aquelas orquídeas pegam a maçã não coqueiro uau tem pezinho de isso aqui ó nossa que nome é hibisco hibisco faz o chá vai pegando aí ó aí ó bem certinho olha aí faz o chá dela das sementes pra que serve? é pra emagrecer então eu vou terminando o vídeo por aqui porque eu acho que vai ficar super longo e eu comprei algumas plantinhas e depois vocês vão ver em algum vlog que eu fizer e mostrar o interior lá em casa então muito obrigada por assistir um beijo e fiquem com Deus tchau